O reporter Indira Gomes está trazendo informações direto da delegacia de entorpecentes a respeito da pressão de um tipo de droga. Está se posicionando, Indira, porque aconteceu agora há pouco. A polícia conseguiu apreender uma droga que tem um potencial maior de entorpecer as pessoas. Pela madrugada. Impressionante. Indira Gomes, ao vivo aqui no Jornal do Piauí. Indira? Indira, já pode nos ouvir? Olha, Joelson, é isso mesmo. O delegado Menando Pedro e a equipe da DEPRE, a Delegacia de Repressão ao Tráfico de Drogas, fez aqui uma grande apreensão hoje em torno de 5 a 7 quilos de maconha e tem também essa outra droga chamada Skank. O delegado Menando, mostra aí pra gente o que é o Skank. O Skank é da cannabis sativa. A gente sabe que a maconha é da folha e aqui é tirado da flor. Quando ela cresce, eles preparam a cannabis pra que ela dê uma flor que eles utilizam e eles fabricam. E ela é muito cara, porque o alucinógeno dela é 10 vezes maior do que o da maconha. Quer dizer, é uma droga cara que geralmente é difícil de se fazer, como tem também o achixe, né? Nós não aprendemos o achixe. É uma operação onde a gente, recentemente, fizemos aquela operação adônoma, que conseguimos aprender várias drogas sintéticas. E lá, juntamente com o delegado Tales, a operação continuou, a investigação. E com esta investigação, hoje, nós culminou com a busca e a apreensão nessa residência, onde nós encontramos toda esta droga. Encontramos um pente aqui de uma pistola .40 com munição, dinheiro, duas balanças de precisão e muita droga. Aqui tem maconha e tem Skank. E nós estamos ainda continuando a investigação, porque pode vir também a gente conseguir aprender também droga sintética. A gente sabe que este elemento que foi preso hoje, ele já foi preso três vezes com droga sintética. Continua, basta sair do presídio que ele continua no tráfico de droga. É um jovem, mas um jovem que, na hora que sai da cadeia, continua vendendo todo tipo de droga. Obrigada, delegado Menando Pedro. Ele está se referindo aí a um rapaz chamado Anderson Fabrício Lilones e Silva, que já foi preso. Essa é a terceira vez que ele é detido por tráfico de drogas. Em 2015, foi flagrado com drogas sintéticas, continua solto, segundo a polícia, continua a traficar. Em companhia dele estavam Lucas, Rafael, Costa, Passos. Os dois foram trazidos aqui para a DEPRE e devem ser levados à central de flagrantes. A polícia apreendeu também dois carros e essa prisão foi em um condomínio, condomínio que fica no Vale do Gavião, um condomínio Granada. Foi lá que a polícia apreendeu todo esse material, prendeu esses dois homens e também duas mulheres que estavam na companhia desses homens foram trazidas para prestar depoimentos. Esse é um desdobramento da Operação Andrômeda. Lembra daquela rave que aconteceu na zona rural de Teresina, onde a polícia apreendeu muitas pessoas com tráfico de drogas, apreendeu muito tráfico e vem investigando esse grupo desde então e chegou à prisão desses dois homens hoje. João Elson. Obrigado, Indira, pelas informações. Obrigado, Indira. Indira, eu queria aproveitar que você está aí ao lado do delegado Benandro Pedro, saber dele como é que fica essa questão da perícia das drogas apreendidas. Ele fez uma reclamação de que estava tendo dificuldade de periciar essas drogas. A polícia tem estrutura para isso? A polícia civil pode ter acesso a laboratórios que ajudem na perícia desse material? Vamos saber disso agora. O delegado Joelson está perguntando como é que está a questão da perícia das drogas, quais são as dificuldades e as alternativas que o senhor tem encontrado para fazer essa perícia desse material. Primeiro, ontem saiu até um equívocozinho na reportagem. Lá eu não fui cobrar ao superintendente, que é meu amigo. Eu fui pedir porque a gente, a nossa perícia da polícia civil, não tem a mínima condição de fazer esses laudos, tanto provisório como os laudos definitivos. E eu fui lá, que a gente sabe que a polícia federal, elas têm muita coisa a fazer, outros laudos. E eu fui pedir a gentileza do superintendente para que ele mande fazer aquelas perícias que já estão prontas, que foi feito laudos provisórios, para que eles façam em outro estado, porque aqui do Piauí também o equipamento deles também quebrou. E ele ficou de me dar um resultado hoje, mas provavelmente, não tenho dúvida, que o superintendente, uma pessoa, amigo, que ele vai ajudar a polícia do estado do Piauí e mandar para outro estado para que seja confeccionado o laudo definitivo daquelas drogas sintéticas que nós aprendemos naquela operação. Obrigada, então, esclarecendo aí o delegado Menando Pedro, e a gente volta com você no estúdio, Joel, seu jornalista.